Oi minha gente, bom dia! Olha aquele endereço de manga, aquele pé de manga de frente da minha casa, muito bonito, lindo, pense, olha aí, que coisa linda, maravilhosa demais. Pense, gente, que fofura, olha, a natureza é maravilhosa na vida da gente, né? Pense, Deus é muito bondoso, maravilhoso, com a nossa vida, com a natureza, com o nosso espaço, com tudo que a gente tem de ver, tudo que Deus promete na vida da gente, de coisas fofas, tudo quase vez mais e mais maravilhosa, olha essa aqui, esse caixa, e olha, é bem pertinho do chão, viu? Bem próximo, pra poder a gente ver essas coisas maravilhosas. Pois é, minha gente, Deus é tudo e muito mais. O encanto da vida da gente, com a natureza, nos dá a alegria de tudo. Pois é, gente, bom dia, que essa imagem reflita pra todos como Deus é maravilhoso na vida da gente. E aqui eu deixo esse vídeo pra colocar no meu canal. Se vocês gostarem desse vídeo, dê seu like, se inscrevam, que eu ficarei muito agradecida. Muito obrigada.